Bom galera, já estamos aqui no Walmart E estamos na área de games Tem uma área boa de games até Nada tão diferente assim Playstation headsets Bastante coisa de headset Tem pra lá também Tem alguns controles aqui legais Mas nada muito barato Tipo preço normal mesmo Alguns jogos ali atrás antigos Jogos atuais Aqui ó Fica passando vídeos de jogos da Playstation Aqui a área de headsets Pra PC, tá bem misturado aqui Aqui Aqui, mano Essa parada aqui é muito foda É tipo um PCzinho pra você jogar É o console da Alienware Devia tá passando vídeo aqui Mas pelo jeito tá fechado Não sei E eu não vi o preço Não tem preço aqui dele Mas enfim, deve ser Deve ser top, mano Ó Console da hora com o controle do Xbox One Bem louco E aqui os jogos antigos PS4 Tem uns jogos baratos PS4 Só que são bem antigos Só que são bem antigos Área do Nintendo DS 3DS Cases Teclados aqui Mouse Cara, esse mouse aqui Cara, eu adorei Olha quanto botão, velho E tá aqui Só que eu não sei o preço dele Acho que eu vou pegar depois pra descobrir Aqui Tecladinhos Parecido com o meu que eu tenho Mas tem cor Mousezinho Bastante coisa de mouse aqui Teclados Headset Bem louco Bem louco E dessa parte aqui Tem Skylanders Tem uma parte inteira Só de Skylanders Aqui E Disney Infinity Hamiibo Galera, tá curtindo bastante Hamiibo, né Esses bonequinhos da Disney E tal Galera Se liga No que eu achei Legos Não é bem Legos Mas é Mega Blocks De COD, mano Cara Isso Eu só vejo Em foto Em internet, velho Caraca Se liga O dronezinho Ali com o dog, velho Olha outros aqui, velho Se liga nisso, mano Puta que pariu Que foda Ó Nossa, cara Com o Snowmobile Isso é louco Isso é louco Deve ter muito mais diferente Não Não, é só isso mesmo Tem de Halo Também Aqui em cima Cara Tem muita Tem os carinhas separados Pra você Tipo Montar seu esquadrão Olha lá Atirador Deixa eu ver se tem um diferente Aqui Não, tem Jugger Nog Tem o atirador E esse cara aqui Que é o do Zumbi Muito foda Também tem o do Zumbi Aqui Tem tipo uma série de zumbis Ó Que patrão, velho Que da hora Não, eu tenho que levar um Um pelo menos eu levo Nessa porra Ó Aqui também tem Halo Tem Halo Uns dronezinhos zoados Lego O pa' cacete De Star Wars Aqui é a área de brinquedos Né Então Avengers Minions Mais Avengers Aqui Super Heroes Bonequinhos Minecraft Se liga Minecraft tem bastante aqui também Nos Estados Unidos Ó A espadinha Star Wars O negócio lá Star Wars aqui Pra lá tem Nerf Também Cabeça do Hulk Cara, muito louco, mano Muito louco Mas o do Car of Duty Eu vou levar, velho Eu vou levar, cara Se liga, moleque Bicicletas Saulo pira Nessa sessão Ó BMX 100 dólares Isso é louco Os capacitinhos Aqui, ó Que capacete da hora, mano Da hora Altas bikes Altas bikes Se liga, galera Airsoft Airsoft é patrão Airsoft é da hora As arminhas aqui, ó Ó Pistolinha Ó Essas duas aqui, ó 20 dólares Black ops aqui, ó 20 dólares Vem duas Tem uns acessórios aí Óculos Ó as bolinhas aqui, cara Que louco, mano Muito louco Mas essa maioria aqui É tudo, tipo, manual, né Tem outras aqui Que são de Ó Caraca Ó A tira Espoleta Tá ligado? Aqui, ó Projétil As armas grandonas Aqui também Caraca, mano Olha essa shot E todas vêm com, tipo Um escrito aqui Que da hora Pistolana de 14 Mas essas aqui São de chumbinho Então essas aqui É mais pesadas Aí tem a área De esporte, né Luvinhas aqui De futebol americano Pá Bolas de futebol americano Se pá Eu vou comprar Uma dessas aí Aqueles Toalhinhas que eles usam Preso Em volta do Do corpo As garrafinhas Ó 5 dólares Ó Protetores E tal Muito louco, mano Dardos, ó Você quer jogar Se você quer jogar Dardos Tá aí Essa parada é muito louca, mano Se liga no facão, tio Se liga E aqui tem uma saca da hora Faquinha ali, ó Tem altas paradas aqui A de Pra escalar E tal Ó Tomahawk Que louco, mano Ó Acorda Parada pra acampar Aqui, ó Saco de dormir Que eles usam bastante aqui, né Ó Que louco, tio Garrafinhas Mochilas Tudo pra Acampar, né Que aqui eles acampam pra cacete Ó, galera Ali, ó Máquinas de De coca De pepsi De tudo, velho E tá muito baixo o preço Ó Garrafa 1,50 50 centavos 50 centavos Água 50 centavos E cada um tem um negócio diferente, tá ligado Tipo aqui tem Crush Tem Dr. Pepper Aqui tem Maltin Duque A garrafinha, né Água É Gatorade Aqui você devolve a sua água Muito massa Ó, galera Aí atrás de mim, ó Vai aparecer pra vocês É o estádio do Miami Heat É aqui que eles jogam E o GPS falando aqui Mas, ó American Airlines Arena É o estádio do Miami Heat Muito louco E é grande, cara É bonito assim por fora Não sei por dentro Porque eu nunca entrei Mas Quem sabe algum dia A gente não venha um jogo Muito massa aqui Muito massa Tá vendo Não você Donde você Donde você Eu sei E eu sei Deixa eu Tchau, tchau. Se liga aí, galera. A gente veio almoçar na Lincoln Road e a gente parou o carro nesse estacionamento aqui, que é gigantesco, cara. Olha só isso. E aqui tá a Lincoln Road. Vocês podem ver que não entra carro aqui, então é tudo pra entrar dos lados. E, velho, um puta estacionamento aqui. O carro descendo ali. Tem altos andares, acho que tem uns 4, 5 andares. Aqui, pelo que eu entendi, aqui é um shoppingzinho da Lincoln. Esse negócio aqui. E aqui é aquela rua lá que eu filmei pra vocês esses dias. Aqui embaixo tem o restaurante que a gente vai comer, que é o Rosa Mexicana, a gente já comeu e... Por que não comer de novo, né? E eu acabei de ver um carro fodido que eu tenho que mostrar pra vocês que esse carro... Esse carro é patrão. Se liga, é um bendo. Caraca. Foda. 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 Se inscreva no canal 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 Tá tudo aí na descrição E é isso aí galera Se é novo no canal Inscreva-se Não perca nada Beleza Beleza Então é isso Valeu Falou E até mais E aí E aí E aí E aí E aí